Quero distância de pobre, que pobreza pega! Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodam! Ela tá no direito dela! Ai! Meu amor! É isso aí, frutinha! Já viu? Já se assustou? Já fez escândalo? Agora se manda! Ai, não! Vou ter pesadelo! Ai! Ai! Não! Ai, eu tenho que cortar as asas dessa arara! Eu comecei aqui! Ai! Ai, que horror! A Amália não gostou do presente e pediu pra eu te devolver! Passa bom proveito! Slave! Slave! Tira esse rato daqui! Não! Slave! Não! Estou mandando! Nem que fosse de pelúcia! Slave! Não! Slave! Ai, eu sumi! Eu não estou aqui! Ai! Ai! Piranha! Pode bater mesmo! Dá na cara! Pra eu deixar de ser burro! Ai! Quem nasceu pra piranha não vai nunca chegar a madame! O que você tá achando? O que você tá acontecendo assim com Jesus salado? Eu te marco! Nazaré! Eu te... Eu sou Maria de Nazaré! Tedesco, meu amor! Ai, 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 ai! Vocês não vão começar a discutir isso agora! Tá certa! Eu tô de muito bom humor! Você não vai estragar meu dinheiro! Olha aí! Estão tocando a campainha! Cuidado com a carrocinha! O que você vai fazer? Hein, sua pitbull de plantão! O que você não vai se tornar?